Esse mundo é muito lindo, ó, céu do lindo Mano, o que ele tá fazendo aqui, cara? Mano, eu quero tiroteio De novo? Mas você vai ficar bem longe, beleza? Beleza, mano Ah, ele sumiu Ah, não entendi Ó, lá o cara sumiu Você vai ficar aí? Sim Chama os meus amigos aí Vocês vão ficar assistindo tiroteio Tiroteio Aê Vai, vou chamar meus amigos E aí, cara, nós vem fazer tiroteio E aí, mano De ficar andando aqui, mano Ficar andando um pouquinho E aí, cara Eu cheguei pro tiroteio E aí, você chegou? Aí a desfazada também Mano, bora tentar, mano O boss vai ser o último, beleza? Beleza Mano, esse daqui, mano, é muito de boa Vocês matam que eu vou pegar minha arma Beleza Aê Muito fácil, mano Primeiro É os amiguinhos do boss, né? Sim É o amiguinho do boss Eu tô carregando minha arma Beleza Carreguei Agora vai vir dois, né? Sim Ó Aí sim Aí sim, mano Você é zica Vai vir mais três agora Mata Valeu Tirotei de polícia agora? Tirotei de polícia Será que eles tão bem? Cês tão bem? Sim, mano Nós tá ótimo Mano, eu também vou pegar uma sniper, beleza? Beleza, mano Nós fica de pistolinha e você com arma boa, mano Porque você é o chefe Mano Eu vou tentar derrubar Eu acho que vai spawnar um lá embaixo E dois aqui Verdade Só de sniper Tão lá embaixo Tome Foi nas costas Mas eu não sei onde que foi Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ah Olha o tanto Isso eu vou cantar sua cara Spawnar um aqui, ó Morreu Morreu Morreu, vai ficar aqui Manda Desderrubei lá embaixo Olha lá o jeito que ele tá Eu tô vivo Eu vou matar vocês Não, não Pera aí Ele tava vivo Mas já derrubei Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olha o tanto Olha o tanto Você não vai escapar, não Matou? Aí sim Daqui Quando fazer dez Vai vir um boys, né Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Ah não É depois de nove Oh oh Desculpa, mano Atira Agora que é o boss Agora que é o boy, gente E agora Eu já vou spawnar, amiguinho Bora, gente Ele vai spawnar bem ali Eles põem o mal de cara Meu Deus Não Não, corre Vou correr Tá tirando em mim Matou? Aê Aê Esse foi o tiroteio, né Não Só tem mais um Que é um draidor Que é um policial draidor Esse aí Ele é um draidor Seu draidor Aí sim, mano Vamos limpar agora, mano Pode ir embora O tiroteio já acabou Beleza Beleza Nós já vai Nós já vai Agora, mano Falou Falou, mano Falou 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 Tchau, mano Vou embora agora Vou descansar em casa E aí Tchau Tchau Meu Deus Meu Deus Ah não Agora eu tô com raiva Ah não Olha o que vocês fez Só pra eu limpar Isso é só pra eu limpar, mano Ai meu Deus Ai meu Deus Eles querem que eu limpo tudo Da minha vida Eles acham que eu sou empregadinho Não Não Peraí 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 Eu vou tentar subir Aí consegui Esse merda Eu não vou limpar não Sai da minha frente Peraí 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 Todo mundo morre De vocês Agora foi você que fez eu limpar tudinho Foi você Calma, mano Desculpa Vai cagar O cara O cara fazendo limpar tudo Da minha vida Olha lá Vai fazer eu limpar tudo Todos os caras mortos Todos os caras que ficaram mortos aqui E eu tenho que limpar Meu Deus Olha o tanto Tem até lá embaixo O boss O boss Pense mais ali Tem mais Bem ali Tem mais ali O que? Eu acho que é um Andando ali Eu vou continuar Não, mano Eu não vou matar Você tem que ir embora, mano Você tem que ir embora Olha lá O cara ainda fica aqui Eu não vou limpar, não Esses cagões Ó, mano O que é isso, mano? Meu Deus Prontinho Já tá tudo limpo Ai, ai Agora eu vou descansar Meu Deus Eu sou muito bu Eu sou muito bu Eu sou muito bu